A categoria deixou o rol da Assembleia depois de dois dias no local. Os professores só saíram após a MP 198 ter sido retirada da pauta de votação dos deputados. Esse primeiro momento foi pela retirada da MP daqui. E como há já o compromisso do governo em retirada da MP através de envio de outra MP para revogar essa 198, o comando de greve decidiu retirar, desocupar o rol de entrada da Assembleia Legislativa para que nós possamos pedir a negociação do projeto global da carreira do magistério catarinense. Os professores ocuparam a Assembleia em protesto à votação da MP, que fixa o salário daqueles que são contratados em caráter temporário na rede estadual. O manifesto foi feito para chamar a atenção dos parlamentares e do governo do Estado. Agora que conseguiram a retirada da medida provisória da Casa, eles querem discutir as outras reivindicações que ainda não foram atendidas. Nós queremos discutir com o governo do Estado. Inclusive pela manhã nós fizemos o ato de visitar todos os gabinetes dos líderes dos partidos e o presidente da Casa, Gelson Meiriz, que nos atendeu muito bem. E estamos abrindo, queremos abrir esse canal de negociação.